Muita alegria, né? A conta dessa benção maravilhosa que o Senhor me concedeu. Foi de muita luta, assim, de uma prova que eu passei na minha vida. Eu estava sem corda amanhã para estar aí no ar e se me conceda. Só Deus sabe. Eu saí de minha casa, orei, clamou ao Senhor. Foi seis meses. Tem pessoas que um mês, que 20 dias conseguem. Mas foi seis meses, que a quem tá, gente? Aleluia! Eu jorei. Aleluia! Eu sabia que o homem, o Senhor estava com a frente. Aleluia! E empaquei na rua. Mas eu falei assim, olha. E agora... Eu peguei, mesmo com o Liza, desde o comecinho. E esse com o Liza, abençoado pelo Senhor, foi Ele que me deu. Aleluia! E glória do nome do Senhor. Eu também estou feliz, porque... Quando eu estava parada em casa, eu falava para o Dio, como que eu vou ganhar almas? Porque eu... O que eu... O que eu vou oferecer a Ti, Senhor? O que eu vou dar o meu melhor para Ti? Como é que eu vou fazer? Usa a minha vida para fazer algo para o Senhor. Vou limpando a igreja. Alguma coisa. E o Senhor está trabalhando na minha vida. Aí... Quando você deu esse trabalho, não, onde eu estou, que eu não venho toalhar. Eu falei assim, mas Senhor, não venho toalhar. Trabalho à noite. Não ia deixar meu esposo, meus filhos. E ali, hoje, graças a Deus, um tempo, né? No tempo dele, né? Porque não foi o meu, assim, chegando, né? Hoje está a Amiti, está a Elisa, está... A... 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 A Meluia, tem três ali, né? O Senhor Martim também, né? Ele falou três vezes. Mas o Senhor não vai, o Senhor só fala, não vai? Acho que eu estou com saudade de você. Hoje vem, né? Deu sua esposa, glória a Deus. Eu estou feliz por estar aqui. Vai vir mais, gente, viu? Vai vir mais. Meu querido Alô, mano, agradeço a você. Obrigada. Obrigada. Aleluia. Hoje eu vou deixar meus olhos, entregar minha vida de teu altar. Vou renascer pra sempre, porque se tá com esse amor. Esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vivo pós, mundo divino Então me faz pequeno que o Senhor Crescer em mim Eu tenho que ter aguardo o que eu tenho Pode lembrar Eu tenho de tuas mãos Deixe-me apenas o meu coração Você foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou É poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas E me curou É poder de fio Porque está na hora de eu viver a multiplicação E me curou E me curou Porque eu necessito da sua cura E me curou É poder de fio É perfeito de mim A brilhante E o que eu tenho que pagar A ti me provar pra eu ser aprovado Sei que vivo pós, mundo divino Então me faz pequeno que o Senhor Crescer em mim E me levar Porque eu tenho Pode lembrar Eu tenho de tua mão Mas deixe-me apenas o meu coração Foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou É poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas E não poder de fio Porque está na hora de eu viver a multiplicação E não poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas E não poder de fio Porque está na hora de eu viver a multiplicação E não poder de fio Eu resisto da sua cura Me dá poder de quem Vai crescer sobre mim Afentamento de Deus de Senhor